E os dois melhores vai pra um segundo round no bate e volta, tirando o 2-1 aí. Kral quer ser o primeiro, o segundo ou o último? Eddie Joe, aqui do meu lado, começa. Isso aqui é o Mano Mota, Mano Kral. Ai rapaziada, 30 segundos. Eu quero ver, eu quero ver! Aham. Eu quero ver, eu quero ver! Na respeta, ele tá perdido. Com certeza, esse 2 é MC. Vundido, tá perdido? E pensamento? Aqui só faz atraso, você é um excremento. Se eu pego o microfone, é pra bater no centro. Bater de frente, comigo é o risco. Na causa do movimento hip-hop, eu não remo contra a maré. O peso da parada envolve todos. Ô, meu mulher, se que eu falo, não dá pra entender. Não sou dicionário, mas vou fazer você gravar. Compreender, assim, me lá. Se não sabe se esforçar, vai estudar. Demorou, ó. Salve, salve, barulhinho. Tá que faça o outro, tá? Tá na frente da câmera, vem pra cá, ó. Demorou eu faço a rima, agora a estrada é notória. Porque eu chego fazendo minha rima agora na história. Então eu falo agora bem. E o beat é um só caminho, eu sou mais um homem na estrada que vem além. E eu mostro pra você que não é polis. Tipo, na Grécia, no truco, ele que morre, ele é polis. E eu mostro pra você, eu faço a improvisação. Se eu rimo bem, ele não. Então, eu faço a rima, agora eu vivo. Porque eu faço a rima, é tipo ele do livro. Falou de dicionário, então agora eu me aproximo. Você é o dicionário, e do dicionário ele é o filho. E aí, meu chato, é esse jeito que eu vou fazer nessa levada. Eu vou cá os dois daqui, a base de pancada. Você tá ligado, mano, essa rima é bem pesada. Eu venho pra trazer nas minhas costas, minha caminhada. Você tá entendendo, mano? Eu chego e não tô caro. Um pokémon estranho, um pokémon é raro. Você tá ligado, mano? Eu faço improvisado. É desse jeito que o estilo é o mais pesado. É olho no olho, batendo só nessa rima. O que eu chegar aqui vai mostrando só a disciplina. Na batida, eu vou fazer a fita. Você tá ligado, é rap nacional. E essa perra é minha vida. Rapaz, e aí, galera? Vamos votar pros dois que vocês acharam melhores, certo? Quem curtiu a rima do Eddie Joe faz barulho, aí! Quem curtiu a rima do Norton faz barulho, aí! Quem curtiu a rima do Crawl faz barulho, aí! Aí, Eddie Joe, parabéns, irmão. Volta aí mais vezes, irmão. Aí, Thomas, pro DJ aí. Primeiro abenço, torcedor aqui na batalha, certo? Da hora. Terceiro round. Segundo round, bate e volta. Quem começa o Crawl? Vai que vai. Aí, galera. Vamos chegar comigo assim, ó. Eu quero um V, eu quero um V! Sangue! Sangue! Aí, meu chapa, vou falar pra você, o papo é bem complexo. Só é pesado, mas na rima é anorexico. Você tá entendendo? O verso é movimento, e é desse jeito que eu me pego em cima do momento. Ah, demorou agora, só pra constar um bagulho de MC, eu vou te ensinar. E MC é massa cerebral, seu estado é crítico. E MC de massa cerebral, você é ra crítico. Oh! Nossa! Ra crítico não, eu vou representando a rolé. MC, pra mim, é mestre de cerimônia, coisa que você não é. Você tá ligado, o chai pegou aqui, já é. É desse jeito, é dois versos, você vai ficar abaixo do pé. Então agora não se esqueça, MC, mas você é logo uma merda na cabeça. Então, agora eu posso constar, eu sou pequeno raro, mas nem a outra é rara de você capturar. Essa pancada você vai sentir no turim. Na sua nem melda bem, porque você é muito ruim. Você tá ligado, mano, é desse jeito, isso eu vim. E aqui eu vou trilhando, pisando nesse caminho. Pisando nesse caminho, na levada. Você só tem merda na cabeça, porque estudou em escola privada. Então é bem, eu mostro minha rima elevada, de zero a cem. Aí, parceiro, a rima aqui é bem rara. Você não fala de quem você não conhece, quando você não conhece o cara. Você tá ligado, chapa, é o fim de uma caminhada. Se você não me conhece, parceiro, eu represento a minha quebrada. Você representa essa quebrada, eu tô ligado. Que na batalha hoje, você sai quebrado. Então eu faço a rima, esse é o fim. Não é pra falar de você, então. Vou ter que falar de mim. Rapaz. Da hora, na hora. Parece que você é uma atalha, foi pesada. A gente tem que ter ido aí, certo? Da hora, cara. Da hora, nota. Aí, se eu tivesse o Kral, que aí ia ser o Kral e o Kral. Que mano. Se liga só. Vem fazer a votação. Quem curtiu as rimas do Kral faz barulho aí. Quem curtiu as rimas do Mota faz barulho aí. Mota, pesta pra próxima.